Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Riette. Vamos agora com o nosso azulzinho favorito. Sim, estamos voltando com os riettes e eu conto com vocês se inscreverem, ativar o sininho e, claro, comenta qualquer coisa pro YouTube entender que vocês estão vendo. Então, assim, coloca qualquer bosta positiva. Comenta aí nos comentários qualquer coisa que eu respondo vocês e nos ajuda, beleza? Então, tenham paciência. A estrutura vai melhorar, mas é melhor feito do que não feito e é isso que eu quero que vocês entendam, que eu não posso deixar de fazer. Porque é o que eu gosto de fazer, é o que me faz bem e vambora com o vídeo sem muita enrolação. Vambora. E o do Bing, obrigado pelos seus beats, velho. É, tá no máximo. Tá no máximo. E é isso, tá dando tudo certo. Força. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Ó, sem equipamento, viu? Detalhe. Cara, isso daí não tem mãe não, né? Porra, muito bem. Cara, cara, que eu tenho que ir com uma mesa, essa porra. Cara, tem que sair. Cara, tem que sair. Cara, tem que sair pra caralho. Custa enfiar uma droga de uma corda no início. É outro, só outro. Enfim uma corda, cara. É uma corda. Qualquer coisinha ajuda um pouco. Nem com corda dá pra sobreviver às vezes. Pra que isso? Tá vendo? Desde que ele é criancinha, que o bicho pratica. Ele não viu o Game of Thrones, né? O início de Game of Thrones. Tá? Não tá sabendo. Já que você viu de antigo. Se saiu, é que tá vivo. Morreu de outra coisa. Aí vai ver, morreu de quê? Tô pelado. Não, tá vivo. Cara, é muita coragem, velho. Não tem, não é muita coragem. É falta de noção. Ah, não. Isso aí deve ser só o negócio de pegar o pó, né? Tem isso. Não, pegar o pó tá do lado ali, aparecendo um pote de cola. Uma paraquedra não dá tempo não, pô. Na hora que ele cai aí, bicho, não tem espaço para o paraquedra abrir não, pô. Não dá, não dá tempo. Errou um pouquinho, mas foi. Tem nada, pô. Tem titica na cabeça. Nem quem tem titica na cabeça faria um negócio desse. Olha, olha a altura que tá, pô. Na moral, velho. É um drone, pô. O câmera aí, é o Goku. Porra, é uma câmera. É um drone. É o modo criativo do Minecraft. Ninguém elogia o câmera nessas horas, né, pô. Mas olha... Quer saber do câmera, meu irmão? A gente só quer saber do câmera quando o cara tá fazendo imagem de animal. O cara fala, como é que o cara chegou ali? Tem, velho. É. Tem isso também. Mas também, vocês já viram que a câmera é um... A um trombolhão, um tiro gigante pra chegar ali. Mas o que dali é drone, com certeza. Com toda certeza é um drone. Baseado no meu rapo. Cara, qual é o prazer disso? Eu já tava com a adrenalina. Alguém já fez. Falta de... Alguém já fez, mas... Parece um cara que tu biada ali. Você viu? Se caiu. Não, velho. É só pensar o seguinte. Se ele tivesse caído, não tava nesse vídeo, não tava no ar, não, velho. Não, pode ser que alguém encontrou... Encontrou. Igual a bruxa de blé. Olha o câmera ali, ó. Aí o câmera não é drone, não, Vitor. O câmera que se caiu de pra caralho. Gente, olha, eu tava postando dinheiro. Mentira, não tava nada. Mas eu... Ó, com toda certeza é drone. Nada é um câmera nessa época aí. Eu acho que nem tinha tanto drone, realmente. Esse vídeo aí parece antigo, não é recente. Já tá burta, meu irmão. Será que esse cara ainda sobe? Será que ele tá vivo? Os caras desses não conseguem viver muito tempo. Uma brechinha doida. Não machuca, não, velho. Ixi, cara, vai se pegar, viado. É justamente isso que eu tô imaginando, pô. Se fosse eu, eu tinha caído aí já. Meu Deus, deixa eu ficar bonitinho. Agora tá assim, filho. Agora tá assim, ele já tá se arrependendo. É, nessa hora eu chamava o helicóptero do SAMU, velho. A força que ele deve ter feito era o tanto que ele ia estar... Os caras dos dedinhos já caçados. Aí, cara, ele não é, cara. É um paraquedas que sacaram o caralho. É um paraquedas mesmo, pô. Mas não dá tempo de abrir essa porra, não, pô. Não sei, né? Se ele cair de cabeça numa pedra, não dá tempo mesmo, não. Realmente. Não, mas ele tá encostado na beirada. Olha isso, pô. Ah, pra quê, cara? Olha a coisa que esse cara tá, velho. Esse cara é um fera, velho. Na moral. Isso é desnecessário. Nossa, eu subo pedra, esse... Tô revoltada. Gente, isso não é normal. Ele tá no modo criativo do Minecraft. Ele só tá ali fingindo que tá fazendo esforço. Nem é tão flexível. Não é de verdade. Ih... Sandóia da Raider. Olha isso. Caralho, velho. É uma harmonia. Minha mão tá suando um pouco, velho. A minha mão não tá suando porque tá frio. Então, é gelado. Meu irmão é muito alto, velho. Pô, esse vídeo é gostoso. Ele esfumou foi maconha, Rafael. Não pode. Como é que ele ia conseguir ter... Não. Impossível. E o foco ali? O bom que é que é a pedra cheia de... Que ele pode é, ó. Alguém quer essa pedra aí, pô. Pra deixar o cara passar. A pedra deve estar doidão. Mas você tá falando da criminalidade, né, velho? Tá falando da criminalidade, né? É um ambiente criminoso aí. Eu também vou. Perigosíssimo. Pra quê? Caralho, esse ângulo aí. Qual a altura? Cara, nem tá vendo a paisagem. Não dá. Se ele olhar pro lado, caiu. Ah, vai olhar pro todo o centro. Eu tenho com medo, ó. Pera aí, eu tô com medo de você. Fala, ele cair. O cara tem que ter um controle. Filho da mãe emocional. Muita confiança nesse pedacinho de pedra. É a vida dele que tá sendo... A mão sua, velho. Tá sendo... Não, isso aí... Bicho, olha aí como é que ele tá pegando nas paradas, velho. É, olha isso, pô. E ele sabe a hora de ir pra esquerda. A hora de ir pra direita, pô. Ele conhece essa pedra, pô. Ele já foi várias vezes, né? Ele já foi. É, exatamente. Não é a primeira vez. Ele tem muita confiança que aquela pedra não vai soltar. Cara, é, e ele não cansa, velho. O cara tá no braço dele, não fica cansado, velho. Caralho. Eu me jogava assim, eu botava... É que eu tenho que ver, porque eu tô fazendo isso. Caralho, eu tô fazendo isso. Para a pedra, meu amigo. Para a pedra e fora. Eu também, velho. Cara, quer que pôr no seu cu, balão. Eu quero lá saber. Eu também, velho. Faz igual o canguru. Não tem necessidade. Também fazia a mesma coisa, velho. Aproveito que o canguru ensinou, mete os dois pés na rocha e dá um impulso pra trás. Olha o aperto, velho. Na moral, velho. O que tem isso, pô? Ele tá todo mundo nessa força. Não tá nem aí, pô. Só dele ser feliz, pô. Ele tá tranquilo, velho. Ele não tem um equipamento, velho. Ele só tem esse paraquedas que ele nem sabe se vai abrir, velho. Não tem nada. Cara, olha a altura que esse filho da puta tá. Como é que ele não se arrependeu até agora? Não, ele já tá arrependendo. Ele já tá arrependendo. Tá ligado que quando você sai de casa, sei lá, pra você conhecer uma pessoa nova. Você se arrepende. Chega lá e você se arrepende porque ela não é nada do que você viu pelas fotos. Exato. É simples isso aí. Como é que você arrependendo mesmo? É diferente que aí envolve uma vida. E aquele não. Envolve só, sei lá, uma foda maldada. Exatamente. E você ainda vai, né? Você vai além pra poder não perder o esquema, né? Meu Deus. Na maioria das vezes. Naquele momento que na hora que você pisou o pé fora de casa, a correia do chinelo quebrou. Você sabe que o dia não vai ser bom, mas você continua, velho. Não é mole não, balão. Não é mole não. Caralho, subiu, velho. E ele vai pôr. Boa, meu. O cara é fero. O cara é fero pra caralho. Não, é um jogo. É um animal.